Oi querida Dani, minha amiga, bom dia pra você, bom dia ao padre Diego, pra todo mundo que tá em casa acompanhando o bênção da manhã. E a gente começa o dia assim, bem informados também, aprendendo como vocês estão aí no estúdio, mas também bem informados. E a gente começa amanhã dessa quarta-feira com informações ao vivo aqui de Brasília, sobre os desdobramentos da invasão no domingo aqui, a Praça dos Três Poderes e aos prédios públicos da capital federal. Sede do Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e também do Congresso Nacional. Ontem à tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decretou então, passou pelo plenário com todos os senadores e foi aprovado então o decreto do presidente Lula de intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Aí, no final da tarde, a gente já viu a Força Nacional posicionada nas principais avenidas aqui da capital federal. Vou mostrar pra vocês ali ao fundo os vários carros da Força Nacional que já estão posicionados. Ali é a rua que dá acesso então à Praça dos Três Poderes. Ao lado você vê o eixo monumental, que é a avenida que dá acesso então à Praça dos Três Poderes e ali os vários carros da Força Nacional já posicionados. E a gente percebe que esses carros estão posicionados ao longo de toda a avenida, em outros pontos principais aqui da capital federal. Há uma incerteza muito grande hoje, nessa quarta-feira, em relação à segurança em todo o país. A gente viu algumas informações falando de possíveis manifestações e então o Supremo Tribunal Federal já confirmou a autorização para que o Exército possa atuar caso ocorra novas manifestações em prédios públicos em todo o país. Ontem também, Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, decretou a prisão do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, ele que também é ex-ministro de Jair Bolsonaro e ele que atuava então como secretário de Segurança Pública no Distrito Federal no domingo. Mas ele está nos Estados Unidos. Mas essa prisão já foi ordenada. Ontem, inclusive, foi atuado então um mandato de busca e apreensão na casa de Torres aqui em Brasília. Ontem à tarde, nós estivemos no Congresso Nacional e estivemos também com o senador Renan Calheiros. E ele disse que já há um pedido para a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, a partir de fevereiro, entre os deputados e também entre os senadores. E essa CPI vai investigar também os envolvidos e os financiadores de todo esse vandalismo que foi feito aqui em Brasília. Ontem também foi um dia muito intenso entre os próprios parlamentares aqui no Congresso Nacional em torno dessas investigações. A Polícia Federal também já divulgou mais de 200 nomes de pessoas que estavam envolvidas diretamente aqui e foram presas e estão na papuda. Outras mil pessoas estão em um ginásio da Polícia Federal e elas serão investigadas, estão sendo identificadas para que depois possam ser presas e encaminhadas também para a papuda. Ontem nós vimos um ônibus saindo ali do ginásio da Polícia Federal com pessoas que tinham sido liberadas. São pessoas com mais de 60 anos, mulheres, crianças que também foram trazidas pelos pais aqui em Brasília para esses atos de vandalismo. E o que eu quero chamar a atenção para você aí de casa é que nós estamos vivendo um clima muito tenso em relação à segurança e à segurança da nossa democracia. Então não confunda liberdade de expressão com atos de vandalismo e com crimes. A gente vai seguir hoje acompanhando os desdobramentos aqui na Capital Federal nessa quarta-feira, acompanhando também todo o posicionamento aqui da Força Nacional, a segurança que é feita aqui nos prédios públicos de Brasília e deixando você bem informado. Dani, Padre Diego, eu volto com vocês aí no estúdio e chamar mesmo a atenção para as pessoas ficarem atentas às fake news. A gente tem visto uma onda aí de notícias falsas sendo disparadas pelos WhatsApp, enfim, por todos os canais de mídias e redes sociais. Então para que as pessoas possam ficar atentas também o que é notícia verdadeira e o que é notícia falsa. Confie então na checagem dos jornalistas que estão aqui de prontidão, pessoas que estão averiguando pessoalmente, presencialmente, se essas notícias são verdadeiras ou falsas. Que a gente fique atento então para aquilo que tenta nos enganar aí do que realmente acontece. Dani, eu volto com você. Tchau. 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 Tchau.